...acústica. Roda aí, é com você, Ana Portela. Filha de fenômeno, dona de uma voz encantadora, um astral contagiante. Ela é única. Ela é... A musa da MPD, claro. Maria Rita, só sucesso. Acontece que eu nasci, nasci só de você. É claro que a sorte também há. Amor, ultimamente, um ouro ansioso. Há pouco, pouco, pouco. Seu rosto no meu rosto em morro. Seu corpo no meu corpo agora está na hora de dançar. Perfeito. Como sempre, Maria Rita, não deixa desejar, né? Perfeito. Ela é maravilhosa. Adorei o show. Maravilhoso. Maria Rita, realmente, é uma cantora maravilhosa. É uma mulher fantástica. Ela dança demais. Ela é perfeita, perfeita, perfeita. O que é a mulher fantástica? O show foi muito esperado por todo o público que estava ansioso para ver a dívida após o cancelamento da primeira data. As milhares de pessoas cantaram todas as músicas em um só corpo. O show foi muito mais do que nós esperávamos. Foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso mesmo. O senhor já amava ela, agora dobrou o amor. Foi divino o show, maravilhoso. O espantáculo ninguém deve perder. Teve gente que ainda achou pouco e queria mais. Vocês ficaram, isso tudo é saudade ou vocês querem bicho de Maria Rita? Um bichinho, né? Não ia matar ninguém agora. Um bichinho, né? Um bichinho, né? Não ia matar ninguém agora. Um bichinho, né? Não ia matar ninguém agora. Já fez o dinheiro em que eu sei que você quer ou não faz um abraço Dinheiro é impressionante, pois amor Deus te dá Esteve é a gente que faz Esteve é você que faz Com a outra Ai que voz maravilhosa né gente Nossa Maria Rita encanta Ana Portela minha linda, obrigada mais uma vez por essa matéria maravilhosa Meninos, vamos de música porque é bom demais, não pode ficar parado Vamos com tudo E a gente volta daqui a pouquinho na escola Vem pro meu mundo Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Lá de casa dá pra ver Ela subir, ela descer Enfrente a construção Logo, logo vai passar O pior, ela subia Ela começa a se achar Enfrente a construção Logo, logo vai passar O pior, ela começa a se achar Todo dia ela vai com a luta empinada Toda a encadinha Todo dia ela vai com a luta empinada Toda a encadinha Todo dia ela vai com a luta empinada Toda a encadinha Toda a encadinha vai com a luta empinada Vai, 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 vai Empina, empina, empina Empina, empina Empina, empina Boca Empina, 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 empina, empina Boca Música Música Tome Larissa seu avental aqui, vamos lá Larissa fazer a transformação, então vamos dar a rodadinha, vamos lá? Música Estou ligado em você, não está gostando do nome disso? Eu estou aqui dentro de um estúdio para mostrar para vocês aí de casa, no Bom Demais, a gravação do novo CD desse cara que está aqui do lado, que tem uma banda incrível, que é o meu amigo Tony Salles. Música 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 Música